É um sonho que acaba, é como ficar sem chão e eu acho que um jogador de futebol nunca está preparado para ser obrigado a acabar. Aconteceu há quatro anos. É uma história que não é muito fácil de contar, pouca gente sabe o que foi o percurso todo depois da lesão até hoje. Eu era um miúdo de 25 anos, cheio de sonhos, cheio de objetivos. Há uma jogada em que eu sozinho encontrei uma lesão, que não sei se alguém está familiarizado com lesões, arranquei os três isquias. Lembro-me que o Gaitá recebe a bola descaído para o lado esquerdo, para o lado dos bancos do golenenses. No momento em que eu flete para dentro, eu instintivamente faço um carrinho. Mas ao mesmo tempo que eu faço um carrinho, a perna de apoio prende e a outra desliza automaticamente. E atenção, porque não sei se o Palmeira poderá continuar no jogo. Eu senti logo uma forte dor na coxa. Depois fiquei um bocado mais assustado quando me levantam e que eu peço para si pelo meu próprio pé e automaticamente eu não tenho força nenhuma na perna. É, já está. O Palmeira não tem qualquer hipótese, penso junto, voltar ao jogo. E um excelente treinador que faz com que esse treinador seja justo. Este episódio editou um final de carreira antecipado para Mário. Hoje em dia, com 30 anos, Palmeira iniciou o grau 1 do curso de treinador na Associação de Futebol de Lisboa. É o regresso depois de uma lesão que deixou marcas. Nunca me esconderam o que era. Sempre me disseram que a ressonância tinha dado o pior cenário, tinha arrancado os três iscas. E que ia ser um processo muito doloroso, ia ser um processo que exigia muita paciência, exigia muito esforço. Os músculos isquiotibiais são fundamentais para suster a perna durante a corrida. Mário arrancou esses músculos. E houve sempre duas hipóteses em cima da mesa, operar ou não operar. Procurou-se uma opinião de fora, de outro médico, e ao qual optaram por não operar. O belenense Chade não quis comentar publicamente estas palavras de Mário. Mas o que é certo é que ele teve uma difícil recuperação. Dias com muito trabalho, cada manhã, tarde, trabalho de campo, trabalho de ginásio, trabalho exclusivamente em piscina e por aí fora. Depois de um ano e meio sem recuperar da lesão, Mário procurou uma clínica privada no Porto, recuperando-se em apenas três meses. Rescindiu e continuou a carreira no Real Sport Club, ainda que por pouco tempo. E hoje confesso-vos que cheguei ao Real Massama mais por engano da minha cabeça e por outra coisa, porque assim que eu comecei a competir, eu vi que não conseguia competir. Retirou-se em 2017, dois anos depois da lesão. Foi um ponto final no sonho. Se não tivesse um apoio muito forte da minha família, dos meus pais e da minha mulher, provavelmente eu tinha batido muito no fundo. Não tenho problemas nenhum em assumir isso. E houve um episódio que eu virei-me para a minha namorada. Não, ok, vamos assistir um jogo de futebol. E, passados cinco minutos, ela teve que mudar que eu estava a chorar. Ponto final, parágrafo. Isto porque Mário Palmeira quer continuar ligado ao futebol, desta vez como treinador. Essencialmente, eu gostava de treinar miúdos, treinar formação. Porque eu gosto muito de miúdos, gosto da genuinidade deles, gosto da pureza de muitos deles, por assim dizer. Por em prática, aquilo que muita gente me ensinou, muitos treinadores me ensinaram, e apanhei, felizmente apanhei grandes treinadores. Treinadores como o Jorge Jesus, Leonardo Jardim, Sá Pinto, o próprio Lito Vidal. O Manoel Machado foi o principal causador de eu chegar ao futebol profissional. E agora Mário só quer reconciliar-se com o mundo do futebol. Não fui uma estrela, no futebol não fui, mas tenho orgulho da minha carreira, tenho orgulho por todos os clubes onde passei. E tenho grandes memórias, grandes recordações, muitos muito felizes no futebol. E isso é o que me faz ainda gostar deste mundo, gostar do mundo do futebol. E é esta a minha história até o momento. Os holafotos do futebol têm estado apagados na vida de Mário, mas o realvado continua no seu horizonte.